Futebol agora. Com a estreia do técnico Fael Júnior, o comercial conquistou ontem, de virada, a primeira vitória no Campeonato Paulista Série A3. Logo aos oito minutos em casa, o Bafo beija a trave do adversário. O Paulista responde e num chute de fora da área e com falha incrível do goleiro Iago, abre o marcador. A resposta do Leão veio rápida e após falta na entrada da área, Rodrigo Sabiá, de cabeça, empata o jogo. No segundo tempo, o comercial quase marca numa falta cobrada por Brian, grande defesa do goleiro do Paulista. A maior chance da partida num contra-ataque. Zé Andrade, cara a cara, chuta em cima do goleiro. O comercial continuava atacando em busca da vitória e numa arrancada pelo meio, Juninho, após driblar o goleiro Matheus, é derrubado. Pênalti claro. O juiz marca em cima do lance. O meiacampista Brian desloca o goleiro e vira o placar. Comercial 2 a 1. O bafo soma 4 pontos. O próximo jogo é no ABC contra o São Bernardo. O chuta. 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 O